Música Aqui vem Belo de novo, lado esquerdo, cruzamento, Joãozinho deixou passar, Dourado! Gol! Henrique Dourado, camisa número 99! O ceifador chegou e jogou pro fundo da gente! O suspiro característico, partiu, caminhou, pé esquerdo na bola! Gol! Cartão de visitas e especialidade da casa! Cobrança de pênalti olhando na lata, nos olhos do gozado! Vem ceifador, respira fundo, olha como ele vem! Vem na perna esquerda Henrique Dourado! Gol! Henrique Dourado, que qualidade! Que tapa, meu centroavante! De longe, hein? De longe! Goleiro adiantado! Na trave! Olha o que o ceifador ia fazer! Ia meter o gol do campeonato! Meteu do meio de campo, seu Ellison! Música Chutão na direção do Henrique Dourado, de cabeça ele tentou a escorada, passou pelo Raul Gustavo! Cara a cara, pra empatar! Música Henrique Dourado, protege bem! Faz bom lançamento pro Eduardo Diniz! Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL